RKA4JL – Olá, como vai? Vamos ler este trecho de um dos poemas esparços do poeta curitibano Paulo Leminski. O paladar eu perdi, mas não porque o perdesse. Tirei da cabeça o gosto do abacaxi. Mas agora vamos ler este da poetisa que se assina como guria da poesia gaúcha. Assuma ou suma, pois chega de lero-lero. Papo em rolão de homem-banana é um abacaxi que não quero. Você percebeu o emprego da palavra abacaxi nesses dois poemas? Tem o mesmo sentido? Não, não é? No poema de Paulo Leminski, abacaxi está ligado ao paladar que o eu poético perdeu. Tirou até da cabeça o gosto do abacaxi. No segundo poema, o eu poético está meio irritado com alguém que não toma uma atitude e afirma que esse abacaxi não quer. O que temos aqui é um exemplo do tema da nossa aula de hoje. Conotação e denotação. Denotação é o sentido literal atribuído a um termo. É o significado objetivo real da palavra. Normalmente é o termo que explica o sentido da palavra no dicionário, como abacaxi, por exemplo. Segundo o dicionário, abacaxi é o fruto de uma planta bromeliácea nativa do Brasil que tem casca grossa e espinhenta e é muito suculento. Esse é o sentido denotativo da palavra abacaxi. Só que no mesmo dicionário, logo depois dessa explicação, vem outra que diz o seguinte. Abacaxi é uma situação ou coisa que encerra complicações ou que pode trazer efeitos desastrosos. E outro ainda, abacaxi é uma coisa ou uma pessoa muito chata, desagradável. No dicionário, a primeira acepção é sempre a denotativa. Depois, vem os outros sentidos que a palavra pode ter. Nesses casos, esses outros sentidos aparecem depois de uma abreviação, como estas aqui. Isto quer dizer que o que se explica depois dessas abreviações estão no sentido figurado ou no sentido popular da palavra. No caso, abacaxi como sinônimo de confusão ou de coisa chata está no sentido figurado. O sentido figurado de uma palavra explicita a conotação. Não se trata mais do abacaxi fruta, agora é o abacaxi desastre total. Bom, então, o que a gente tem até aqui? Que as palavras podem ser empregadas em seu sentido literal, denotativo, ou em sentido figurado, conotativo. Bom, você pode perguntar, ok, mas para que serve isso? E eu respondo, compreender o sentido de uma palavra é uma habilidade super importante para a gente interpretar um texto. É a interpretação que faz a gente saber que Paulo Leminski se refere ao abacaxi no sentido denotativo e que a guria da poesia gaúcha se refere ao abacaxi no sentido conotativo. Aí você diz, mas isso é óbvio, todo mundo sabe que abacaxi é uma fruta e também que quer dizer confusão. Tudo bem, mas dá uma olhada neste trecho da música Romaria de Renato Teixeira. Você percebe as conotações presentes neste texto? Olha que eu falei as conotações, hein? porque há claramente mais de um termo nesses versos com o sentido figurado. Olha só, é de laço e de nó de gibeira. Que laço é esse? É laço de amarrar? É laço de armadilha? Ou é um laço entre pessoas? E o nó de gibeira é um nó? É um nó apertado? É um nó duro da madeira? Ou é um nó na garganta? E giló, gente? Você já experimentou giló? Giló é uma delícia, mas normalmente é muito amargo. Como a vida desse eu poético, o giló da vida. Aliás, uma vida meio monótona, né? E uma vida cumprida a sol. Ou seja, que se cumpre todos os dias, dia a dia, sol a sol. Mas você percebe que, da forma como o verso é construído, a palavra cumprida soa meio que como cumprida. Viu? Quantas interpretações diferentes você pode dar a um texto só por entender o sentido das palavras? Bom, que tal então ver se você entendeu direitinho essa história toda? Olha aqui, três frases com a palavra amarelou. Esquecido dentro da gaveta, o envelope amarelou. O atacante amarelou diante do gol. O tempo amarelou com as recordações. Na sua opinião, qual delas tem sentido conotativo? Qual tem sentido denotativo? Lembrando, hein? A denotação representa o sentido literal da palavra, e a conotação representa o sentido figurado. Então, o envelope guardado amarelou. Ou seja, ficou amarelo, certo? Essa frase tem sentido denotativo. Agora, o atacante pode ter ficado amarelo, gente? Que nem papel? Não, né? Ele amarelou nesse caso. Isso quer dizer que ele ficou com medo, que o atacante se acovardou. Nessa frase, amarelou tem sentido conotativo. E na terceira frase? Tempo amarela? Como? Não fica amarelo. Também não tem medo, né? Mas tempo passa, né? Tempo faz passar. Tempo leva embora. Esse é um segundo sentido figurado para a palavra amarelar. Então, a terceira frase também é conotativa. Viu só? Além de ser importante saber quando o sentido de um termo é denotativo ou conotativo, olha, é superdivertido. Entender o significado simbólico nos torna mais competentes para ler, para interpretar e para escrever um texto. Recapitulando, o que foi que a gente viu hoje? A gente viu que denotação é o sentido literal e objetivo de um termo de uma palavra e que conotação é o sentido figurado ou subjetivo desse termo. Parece simples, né? Então, para terminar, fica aqui um verso do poema no meio do caminho. Esse verso é de um dos poemas mais famosos e mais importantes do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Bom, por que ele é tão famoso e tão importante assim? Você acha que é porque o Carlos Drummond de Andrade escreveu esse poema porque ele viu uma pedra no meio do caminho? Será que esse poema trata do sentido literal? Ou será que a pedra e o caminho estão aí no sentido figurado? Pensa nisso! Vai ser um exercício super bacana! Pensa bastante e a gente se encontra em uma próxima aula. Até mais! Tchau! 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 Tchau!